Eu conheço muito bem as regras do sistema Pra sua vela menos escola e muito mais cadeia Nós somos vagabundo, é assim que eles nos chamam Então muito prazer que diamante vem da lama Porque olha lá quem vem Olha lá quem vem Atento com quem vai, ligeiro com quem vem Olha lá quem vem Olha lá quem vem Olha lá quem vem Atento com quem vai, ligeiro com quem vem Olha lá quem vem Sai de baixo criança, presta atenção neném É mais do que imensurado, cês nem imaginam que vem Porém nas ruas do Pernambuco, Distrito Federal Vagabundo morre surdo, cego certo até o final Sem cagoetar, pilantrar, conhecedor do processo Três e três não é cinco, querido, bagulho é mais sério Cês cresceram, ouvindo realidade irracionais E meio a mortes e tiros, rotulados marginais Toma milhão, é desse jeito mesmo O sistema que trema Somos o gueto, pesadelo, toneladas de problemas Pra um nós somos escola, pra outros criminoso Ou glória, outrora, seria eu nos calabouços Evangelizando, levando a palavra Multiplicando os servos Nas cadeias, nas comarcas Nas pilastras do inferno, titio Cês que me ouviu em várias fitas e me ouve O crime é pra bandoleiro, nego Memo sendo podre, memo Sendo o que é, é Só pra quem é firme Não batiza na emoção Que as camisas é dinamite Pode crer que é dez Atacante veloz Cautelosos fiéis Impiedosos algóis E chora, memo, covarde Sua hora chegou Cê falou o que quis infeliz Até mencionou Que nosso rap é aprendizado Teórico a bandidagem Cê até não tá errado Conhecereis a verdade E ela o libertará Eis a regra simpática Só não sabem que o rap é como a luz do emissário Que por mim deu a vida E a dezenas de bilhões Cê jamais sonharia Que aqui nasceu dos leões Esmaga os verme Furão crânio Com balas de titânio Sou o vírus Mais que nocivo Contaminando conterrâneos Isso mesmo, fiote Tá em choque, por quê? Chama nas maquilar Em pé de seguro pra ter Quem sabe oportunidade Pra não morrer como um safado Aqui a transparência E lealdade é necessário Olha lá quem vem Olha lá quem vem O senhor é meu pastor Nada me faltará Vigiar os meus passos Me conduzir ao passar Em meio ao vale obscuro Pensamentos malignos Semear pra colher frutos Divindade no espírito Eu sou a prova Mas que viva Que o barato é mil grau Por isso devo a vida Ao rap nacional Por original Por que não fenomenal Sobrevivente Androcidade Do sistema prisional Sou mulher Sou mãe Sou guerreira Sou filha Nessa pátria brasileira De solo indígena Outra jazida vai ser ocupada Bem-vindo ao país Que tem a polícia Que mais mata Agonizando Tá na barca Outro inocente Com dor de traga na cara Na saída do shopping center Joalheria em São Paulo É assim Ladrão entra milhão Já preparado para o fim K-R-O Pra finalizar L A voz que bate forte Sem frescura Nem tiete Pra comédia nenhum Pop estar enrustido Batido até passa Mas nunca despercebido Não vai pra grupo lindo Achando que tá mamão Sua cota Inspirou Vacilão Liga nós E dá um salvão Do extremo sul ao norte Realidade cruel É meu manto Até a morte Por que? Eu conheço muito bem As regras do sistema Passando ela Menos escola E muito mais cadeia Mas somos vagabundo É assim que eles nos chamam Então muito prazer Que diamantes Vem da lama Por que? Eu conheço muito bem As regras do sistema Passa vela Menos escola E muito mais cadeia Mas somos vagabundo É assim que eles nos chamam Então muito prazer Que diamantes Vem da lama Por que? Olha lá quem vem Olha lá quem vem Atento com quem vai Ligero com quem vem Olha lá quem vem Olha lá quem vem, olha lá quem vem Atento com quem vai, ligeiro com quem vem Olha lá quem vem